Aficio de rapaziada 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 Dançando, dançando, dançando Vem, papai, vem! Papai vai fazer, mamãe vai fazer Papai vai fazer Chapada você Vem fazer Papai vai fazer Mamãe vai fazer Chapada, vou! Dançando, dançando, dançando Eu tento jogar dançando Dançando, dançando Eu tento jogar dançando Eu tento jogar dançando Eu tento jogar dançando Eu tento jogar dançando Como se fosse Como se fosse o mar Eu deixo me levar A mesma hora E a hora de vai dar Eu tento jogar dançando Quem dança o dedo Já tá bom É certo É certo Dançando, dançando Dançando, dançando Eu tento jogar dançando Eu tento jogar dançando Um show Dançando Vai me assinando aqui Óh! Tchau, tchau.